Música Senhor, contigo ao céu, em contemplar teu esplendor, vem que me dará, mas te nascerão, caneira, luta do calardão. Música Dizemunho, levarei comigo, sem este mundo eu manifestar, que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, com minha paz eu fui me encontrar. Música Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu, em contemplar teu esplendor, vem que me dará, mas te nascerão, caneira, luta do calardão. Música Vivo sempre em você esperança, em Cristo sinto divinal prazer, receberei no céu a minha herança, que Deus irá na glória conceder. Música Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu, em contemplar teu esplendor, vem que me dará, mas te nascerão, caneira, luta do calardão. Música 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 Música